Meu Deus, 11 horas da manhã. Ai, começa meu dia. Ai, meu chinelo. Beleza. Ó, vocês estão aí. Esquisito falar comigo mesmo, mas enfim. Pelo visto vocês vão me acompanhar aí no dia a dia, né? Acordei um pouco tarde hoje, mas tá tudo bem. Vamos começar meu dia então, espero que vocês curtam. Não sei onde tá a Natália, ela deu uma sumida, mas tudo bem. Deixa eu começar tomando um banho, né? Tá na hora. Eita, não tem muita coisa limpa aqui não. Escolar o dente. Vem melhor. Gravando tiktok. Toma uma água aqui. Vou trollar ela. Eita, ela pegou o cachorro. Deixa ela soltar o Teddy pra eu trollar ela. Ai, ela solta o Teddy. Eu não acredito. Trollagem. Você já tá de roupa de piscina. Eu tava gravando pro tiktok. Eu não acredito. Brincadeira, meu bem. Bom dia. Olha lá, a galera viu. Você pegou água da geladeira. Pior que foi água gelada mesmo. Olha o Teddy, Teddy, Teddy lindo. Vem aqui. Não, não, meu bem. Não, sem vinganças. Bom dia, filho. Como você tá? Olha a galera aí, ó. E o Mike? Mike. Ei, filho. Papai acordou tarde, não acordou? Amor, deixa eu te perguntar. Você já almoçou? Não. O que nós vamos almoçar hoje? O que você quer? A gente podia ir no drive-thru. Pode ser. Tudo bem. Quando você sair daí, a gente vai, tá? Amor, meu bem. Meu bem. Meu bem, deixa eu te dormir um pouco. Mas é quase três da tarde. Três da tarde? É, a gente não foi comer até agora. Meu Deus. Eu tava te esperando, mas demorou de onze e meia até três horas que você tava fazendo. Você tá dormindo. Ô, meu amor. Não, bracinho. Tudo bem. Ainda dá tempo de almoçar, né? Então vamos lá. Ô, amor. Beleza, já ia te chamar. Inclusive, a gente tá indo drive-thru, que aí? Vambora. Vambora lá. Só deixar minha mochilinha aí. Pode, fica à vontade. Deixa eu trancar a porta, né? Aí. Vamos lá, né? Apertou no elevador? Beleza. Ah, pra você. Pra você lá. Eu lá. Pra você. Vambora, né? O que você vai pedir? Eu pedi um sanduíche e uma casquinha. Um sanduíche e uma casquinha? E você vai querer? Pode ser também. Sanduíche e casquinha. E você? Eu vou querer um sanduíche e uma casquinha também, né? E um refrigerante. E um refrigerante. E lógico, tem que fazer. Faz sentido. Vamos. Vambora, né? Comer, comer. Comer, comer. É o melhor par... Nossa, o olho tá lindo nessa luz. Eu esqueci o carregador. Oh, meu Deus. Tava aqui, ó. Vai lá buscar, meu bem. Eu te espero. A gente vai ter que esperar pra comer. É, vai ter que segurar a fome mais um pouquinho. Esperar ela voltar. Aí, do nada, ela falou um negócio desse... Ah, voltou. Controlar. Controlar, controlar. Controlar. Vai lá, na hora que ela for entrar. Controlar, ó. Oi. 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 Não. Ó, Vini. Põe o cinto de segurança. Ele não é... Nossa. Vini, põe o cinto de segurança também. Fechou. Vamos embora. Vamos embora pro drive-thru. A Natália roubou pão na casa do João. E o quê? A Natália roubou pão na casa do João. E o quê? Foi você, Natália? Não. Então, quem foi? O Vini. O Vini roubou pão na casa do João. E o quê? O Vini roubou pão na casa do João. O quê? Foi você, Vini? Não foi eu, não. Então, quem foi? Foi tu, Brenão. Eu não, pô. Eu não roubei nada, não. Uhul. Aí, galera, chegamos. Drive-thru. Bora lá. Quem tá com fome? Imagina, tá fechado. Aí, fala drive-thru, lei. Deixa eu abrir o vidro aqui. Oi. Eu vou querer o seguinte. Vou querer três promoções. Algo mais? Pode ser três casquinhas de baunilha. Sim. Próximo, cabrinho. Obrigado. Vamos lá. Vem pra cá. E agora vamos pagar. Ah, a primeira casquinha é sua. É um cascão, né? Um cascão. Segunda casquinha é sua. Eeeh. Meu Deus, você sujou o cabelo. É. De sorvete. Pois é. Caraca. Obrigado. Obrigado você. Ai, beleza, galera. Agora, vamos pra casa e vamos almoçar. Ah, que bonita que ele dá isso aqui. Eita, tapetinho. Aí, ó. All you need in love. Vamos ver que chegamos em casa. Já podemos comer. Entre. Tô com fome. Nós vamos comer agora, meu amor. Hum, bora comer, né? Você vai ver aquele efeito. Pois é, galera. Estou aqui com vocês aqui me assistindo também. Inclusive, ó quem tá aqui. Uhul. O Vini. O que você tá fazendo, Vini? Tô aqui colocando meus dotes. Jogando? É. Dando show, né? Ó, pra você ver. Jogando FIFA. Joga dando show, né? É. Nem começou a partida, tô dando show. É, galera. Eu tô gravando um vídeo pra vocês onde vocês estão vendo tudo que eu tô fazendo. Entendeu? Inclusive, arrasta pra cima aí que daqui a pouco o vídeo vai sair. Então já se inscreve no canal e já deixa o like lá, hein? Beleza. Ô, pra jogar aí também, véi? Quando você perder? Ah, não. Você tirar parou aí, Pitão. Que aí quando acabar a gente vê quem vai continuar jogando. Exatamente. Par. Tá. Imba. Um, dois, três e vai. Eu continuo. Ah, seis é par. Infelizmente, eu continuo. Tá. De boa. Eu vou terminar de fazer um negócio aqui, então. Editando um vídeo. Que ele já tava até editado, mas eu vou ter que terminar ele aqui rapidinho. Imagina se eu tivesse jogando com o Robinho? Caraca, hein? Ia ser doido, porque aí eu poderia pedala, Robinho. Ah, meu Deus do céu, hein? Pedala, Robinho. É, eu ia dar, mas você tava olhando. Foi mal aí, galera. Vocês viram um traga de pedala, Robinho, né? Quando eu terminar de editar, eu tive que fazer. Pedala, Robinho, ó. Pedala, Robinho. É, ué, tá achando que é só você? Ah lá, você já viu aquele meu quadro ali, ó? Qual? De desenho? Lá, ó. Lá dentro, ó. Meu desenho ali, ó. Pedala, Robinho. Mas eu tô falando sério. É meu desenho que tá ali, ó. Ah, eu vou tomar o... Ah, é verdade. Ah, eu vou tomar o gol. Ih, pegou. Pegou a bola de cê. Vou tomar o gol. Nossa senhora. Ei, gol. Tá gravado o gol que você tomou. Olha. Que isso. Deixa eu concentrar aqui. Eu também vou concentrar aqui, senão eu não vou conseguir editar esse vídeo hoje ainda. Ai, gente, eu tomo uma água, né? Tomo uma água. Quer uma água? Eu quero não, mano. Valeu. Quer não? Tá suave? Tá de boa. Tá. E aí, meu bem? Tá fazendo o quê? Tô editando. Tá editando seu vídeo? Ah, parabéns. Ih, meu neném. Daqui a pouco eu vou aí, tá? Brincar com cês. Espera só um pouquinho, toma uma água aqui, porque o papai tá com sede. Ô, mano, tem que ir lá, velho. Como assim? Tem que ir embora. Tem que pegar mais. Você tá indo embora agora? Já, mano. Tá tarde. Tem que fazer uns negócios. Pô, mano. Valeu, mano. Certeza? É. É nóis. Demorou? Vai lá, então. Depois você volta aí. Se a gente fala qualquer coisa. Tá. Depois a gente grava mais vídeo. Demorou. Fechou? Gravar uns TikTok, uns negócios assim. Bora, bora. Se você animar. Fechou, mano. É nóis. Tamo junto, é. Falou, mano. Só pra pegar o Robinho. Ô, meu Deus do céu. Vem cá. Pedala, Robinho. Já era, já era, já era. Falou. O Vini é engraçado demais, amor. Tava jogando ali o futebol. E me deu um pedala, Robinho. Sendo que eu tô com a galera aqui. A galera viu tudo. Olha eu lá. E aí, galera? Vocês tão me vendo? Não. É. Meu bem, acho que eu vou fazer o seguinte. Vou tomar um outro banho. Só pra finalizar o dia bem. E já vou dormir, já. Já vai? Vou lá. Mas já tá meio tarde também. É, tá meio tarde. Enfim. Tá tarde assim, né? É, 8 horas da noite, mas... Já dá pra dormir. Já. Pra acordar mais cedo amanhã. Ai, enfim. Beijo, meu amor. Boa noite, viu? Te amo. Também. Lindeza. Opa. Vocês de novo. Escovar o dente aqui, né, galera? Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo desse. Às vezes, numa gravação, num dia de gravação lá na Elo House. Tá? Então, deixa bastante hora que vocês quiserem que eu faça isso lá. Bota a câmera na cabeça e filme o meu dia a dia lá na mansão Elo. Enquanto isso, vamos escalar o dente. Porque... Eu acabei de comer, praticamente, né? Mentira, eu comi já de uma joia, mas enfim. Isso não vai ao caso. É isso. Vamos secar na boca. Beleza. Vamos dormir, né? Não, tô tão cansado. Eu acho que eu vou dormir com essa roupa mesmo. É isso. É isso. É isso. Isso. É isso. É isso. Obrigado.